Por que não é importante, pô? Tu lembra do Pelé, do Garrincha, porra do Romário, do Ronaldo? É isso, porra. Não, eu vou falar do cara que ele é importante. E nós não temos mais. Aí vai ser o treinador que vai chegar lá e vai fazer o Brasil ganhar? Vai. Não vai. Vai porque nós não temos mais Ronaldinho, não temos rival, não temos Pelé, não temos nada. Melhor treinador do Brasil, disparado, duas Copas do Mundo, Tite. Chegou lá na Copa, o que o Brasil fez? Jogou mal, mal, jogou mal, todos os jogos, mal. E é o melhor treinador. Aí você vai comparar o Filipão com o Tite, vai fazer uma enquete aí no Brasil de treinador. Ah, o Tite é melhor treinador, o Tite, pô, táticamente, o Tite vai... Mas aí o Filipão vai entrar com o currículo dele e vai jogar assim? Quem é mais treinador? Por isso que eu tô falando pra você que eu acho que tem um gringo. Aí tem um treinador que é o que vem e dá tática e treina e tal. Não é só isso não, cara. Não, não é. Futebol não é só isso não. Ele não é brasileiro, vai chegar aqui, conhece os jogadores brasileiros, conhece a essência do nosso futebol.